Filha das putas Eu vou colocar em todas aqui, ó Traz outra Horário de pico, rapaz Foi mais notado Agora virou fama, virou febre isso aí Não, eu levo um tapa, velho Quer ver? Te bateram? Leva um tapa em mim, só mais Porque eu fui pegar a chave, a chave do cofre, a chave das gavetas não estava comigo, né? Eu fui pegar porque senão eles iam ameaçar os meninos aqui do caixa Aí nessa hora aí, ó Chamada de folgada, não sei o que, ia meter bala Ele tem algum sinal característico, alguma tatuagem, alguma... Cara, tatuagem não tenho como te falar não Mas... É, mas ele é um magro 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 Mas é ele que falava toda hora Ok... Então, vamos lá.